A Arábia Saudita vem crescendo, se desenvolvendo, esse tema de segurança alimentar é muito importante, é muito caro para eles, é um tema que demanda investimentos, preocupação, ação, então eles estão buscando parceiros. A Minerva Foods é uma parceira, nós temos uma, somos uma empresa que tem um investimento grande árabe, um dos grandes acionistas da empresa, é um fundo saudita, a gente tem aumentado o fluxo de comércio com eles, no nosso ramo especificamente proteína animal, carne bovina, carne de cordeiro, eles têm crescido, eles são bons parceiros, é um grupo importante e aí eu vejo, se a gente expande isso para o agro, uma enormidade de oportunidades. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a Arábia Saudita importou em torno de 500 milhões de dólares de carne bovina, mas importou 1 bilhão de dólares de suplementos, de microelementos para fazer fabricação de ração, para fabricação de uma série de outros produtos. importou uma cifra ainda maior de milho, de cevada, está crescendo o consumo de gergelim para fazer o tahine, quer dizer, então tem muita oportunidade e não só nas comodidades tradicionais, não é só milho, frango, eles são grandes importadores de frango, não é só milho, frango, carne, tem muita oportunidade, frutas, medicamentos, então eu vejo isso como um programa de cooperação importantíssimo e aqui os sauditas, assim como nós brasileiros, valorizam muito o relacionamento, a relação pessoal para fazer negócios, então um evento desse que o LID está promovendo é uma oportunidade para todos nós, empresários brasileiros e para os empresários sauditas, de estreitarmos essa relação e aproveitarmos essas oportunidades. eles podem mandar para nós, por exemplo, fertilizantes, eles estão procurando parceiros para isso e ao mesmo tempo eles podem nos ajudar com capital para investir em infraestrutura, em pesquisa, em desenvolvimento, para que a gente possa, em contrapartida, fornecer a eles o alimento e garantir essa tão importante segurança alimentar. Perfeito. Deu? Excelente. Obrigado. 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 Obrigado.